Esse daqui é o seu Zé, o seu Zé tem uma barraquinha onde ele vende Lucky Blocks Ô meu amigo, uma Lucky Block do irmão é apenas um real, ou seja, um rio Uma Lucky Block de Naruto é apenas mil reais, ou seja, um rio acumulado E também tem a Lucky Block de dez mil reais, mas ela é proibida Tá, é uma Lucky Block proibida e isso me deixou muito intrigado Então hoje aqui na Naruto Jedi eu vou testar Lucky Block de um real até a de dez mil reais Mas antes de tudo eu tô sendo chamado pra uma reunião Goten, você tá com esse modo aí, cara? Cara, eu não entendi, o que que vem de errado nesse modo aqui, gente? Ele só não dá pra trafitar, só dá pra conseguir o curativo Na onde já se viu Saitama com cabelo, mano, bagulho feio E outra coisa, esse modo foi proibido porque ele dá um tapa em tudo, literalmente só um tapa Ah, então é por isso que tá aparecendo que ele é proibido, é porque ele tem um craft secreto, mano Bom, irmão, eu peguei ele Nossa, olha aí, vocês viram o que ele fez? Nossa Mas pera aí, o que que vai acontecer comigo aqui, gente? Eu não faço a menor ideia, mano, eu não sabia que ele podia pegar esse modo Olha, gente É, eu também acho Regra é regra É? É, eu também concordo, galera, regra é regra O que que vai acontecer? Então, Goten, como você quebrou uma regra desse mundo Nada mais justo do que o simples martelo do Ban Não, não é possível, cara Cara, se vocês me banirem, saibam que eu vou voltar Mas eu não vou voltar pouco não, eu vou voltar maluco Ih É, você já é maluco, você já é esquema de cabelo Ele já tá doido E calma ainda, calma o tal, olha aqui, ó Respeita minha calvência, menino Vamos lá, gente, tem que ser uma decisão unânime Todo mundo tá votando pra ele ser banido? Ah, eu sou a favor, cara Desculpa, Goten Eu também sou a favor É, Goten, eu acho que tá 4 contra 1 Então, tudo bem Mas se prepara, porque eu estarei aqui de novo Meu Deus, rapaziada O Goten foi banido, tadinho Eu não queria que isso acontecesse, né Mas regras são regras E agora eu vou dormir antes de fazer os meus objetivos Bom dia, rapaziada Agora eu posso ir fazer os meus objetivos Que no caso é fazer a Luck Block de 1 real e testar ela Pra fazer essa Luck Block eu preciso de dinheiro E pra conseguir dinheiro eu tenho que achar no Kenins Até porque no Kenin são ninjas mercenários E eles me dropam dinheiro Bom, pelo que eu sei eles é bem fácil de nascer Então eu acho que eu vou encontrar rápido E ali na frente já tem alguns, galera Bom, vou bater aqui com a minha espada de pilhagem E que isso, esse daqui é forte, hein E me deu 3 Agora vem cá que eu preciso de mais E boa Nossa, rapaziada Olha o tanto de no Kenin aqui Tá, eu vou derrotar todos Meu Deus, é só um tapa Tá, tem alguns que não é um tapa não Tem alguns que é um pouquinho mais forte do que os outros Mas eu vou derrotar todos que eu vejo pela frente Eu acho que esse foi o último É, galera, foi o último E eu consegui 1 pack e 28 de dinheiro Agora eu vou lá falar com o seu Zé Pra conseguir comprar minha Luck Block de 1 real e testar ela Opa, seu Zé É, vim aqui tirar dinheiro Eu vou querer 30 Luck Blocks de 1 real Que isso? 30 Luck Blocks de apenas 1 real Seu mão de vaca É, seu Zé Desculpa, mas é isso que eu quero Muito obrigado pelas Luck Blocks, seu Zé Agora eu vou testar essas Luck Blocks aqui Ai, galera, eu tô muito ansioso Bom, essa é a Luck Block de 1 real Ela não deve ser muito boa Mas eu acho que eu consigo pegar alguns modos É, não Bom, se não vir em modos Pelo menos itens eu posso pegar, né Antes de tudo Eu vou guardar algumas coisas aqui no meu baú Até porque eu tô com o inventário cheio Vou colocar meus Chakras aqui E agora eu posso abrir a minha Luck Block Que no caso não tá vindo nada de bom Até porque é uma Luck Block de 1 real É, rapaziada Literalmente não tá vindo nada mesmo Bom, Enderpeel pode ser bom Tá explicado por que isso daqui é uma Luck Block de 1 real, galera Não vem nada de bom nessa Luck Block, cara Olha isso, literalmente nada Nem pra vir uma pilhagem, pelo menos Até as armaduras É a armadura de 1 real Olha isso, de malha Bom, rapaziada Eu tenho mais 6 E eu acho que não vai vir nada nessa Luck Block de 1 real É, galera Não vem nada Literalmente nada Então a gente já percebeu que a Luck Block de 1 real não presta Bom, mas eu posso tentar comprar a de mil reais Mas, antes de tudo, eu vou mostrar pra vocês os inscritos que vão aparecer no cantinho dos inscritos E caso você queira aparecer no cantinho dos inscritos, é bem fácil Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e me mandar um desenho lá no meu Insta, galera Sim, pra quem não sabe, tá aparecendo aí na tela o nome Segue lá, me manda o desenho que você vai aparecer aqui no cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer aqui no cantinho dos inscritos hoje é o Robinho Tira Que fez esse desenho sensacional pra nós Ah, e uma coisa, galera O Robinho Tira é o meu primo Mas não é porque ele é o meu primo que ele tá aparecendo aqui, tá E o último inscrito de hoje é o Puck Delas Que fez esse desenho incrível que tá aparecendo aí pra vocês, rapaziada Muito massa mesmo Se um desse é 1 real Se juntar todos, você faz mil reais Um desse daqui é mil reais Então eu vou tentar fazer o máximo possível Que no caso eu consegui 6 Na real não, eu tenho mais dinheiro Então eu consigo fazer mais Eu consegui 14 mil reais Sim, isso daqui é muito dinheiro E agora eu vou falar aqui com o seu Zé pra conseguir comprar essas Luck Blocks de mil reais Opa, seu Zé Vim falar de dinheiro, meu amigo Dinheiro, você vai ficar rico Finalmente, seu Panduro Você vai me dar dinheiro Sim, seu Zé Eu vou comprar 14 Luck Blocks de mil reais Então toma, seu Zé Tá aí o seu dinheiro Opa, seu Zé Muito obrigado pelas Luck Blocks Agora eu tenho 14 Luck Blocks de mil reais, rapaziada Eu espero que essas Luck Blocks aqui pelo menos virem alguns modos bons Ou uma Command Block que pode ser bem útil Então vamos perder tempo e já vamos começar a abrir Que no caso eu peguei só roupa, meu Deus Opa, uma Command Block, galera Tá, isso daqui é bem útil Vou tentar pegar mais coisas Outra Command Block Lamen, que também é bom Essa coisinha aqui que não serve pra nada Outra maleta aqui que não serve pra nada É, galera A Luck Blocks de mil reais não é tão boa Vem o Summon dos Abus Se eu pegar um modo, eu vou lutar contra os Abus Usando esse modo que eu ganhar E no caso, eu acho que eu não vou pegar modo E peguei, meu Deus Rapaziada, eu peguei uma areia de ferro nível 1 Não tem como eu lutar contra os Abus E aí, Alexei, de boa? Tudo bom, Crazyzão? Opa, é mais ou menos, né? Tipo, eu gastei todo o meu dinheiro pra abrir Luck Blocks E não ganhei nada Acontece isso direto, tá? Ou aqui, vou te perguntar Você não tem esse item aqui? Não, eu tô caçando ele Eu tenho muito, 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 muito Você tem muito? E sabe com o que a gente consegue ele? Que eu tô caçando e caçando e não encontro ninguém Cara, Genin Genin, é só Genin mesmo? Ó, que eu lembro Genin E também pode ser Acho que o T-Hurra e Ryuga talvez também Peraí, se eu não tiver errado, esse aqui é um Genin Deixa eu acabar com ele Ah, mas ele é Rank A Ele dropou do mesmo jeito? Não, ele dropou hiper chakra e giga chakra Eu queria o mais ruimzinho mesmo É, tem que ser o Genin no Rank D Bom, eu tenho muito Aham, eu tenho muito Tipo, eu acho que um pack desse Ah, não, presta então, só um pack Cara, tá lá no meu barco Você quer ir lá? Pode ir lá e pegar Eu prometo que você só pega um pack Não, pode ficar à vontade Pode pegar até mais se você quiser Fechou, fechou Obrigadão, viu? É nóis Pô, rapaziada Valeu é que você sempre me ajuda Então eu vou ajudar ele E como vocês viram Eu não consegui nada nessa Luck Block de mil reais Cara, eu vou tentar mais uma vez Pelo menos eu consegui essa roupa do Sasuke muito estilosa Me combina muito com o meu modo Bom, eu vou tentar pegar mais dinheiro Pra comprar mais Luck Blocks de mil reais Porque eu acho que eu tive azar Dessa vez eu vou comprar um pouquinho de Luck Block E ver se eu tenho sorte Vou derrotar esses noquenins que eu encontrei Usando apenas a minha pilhagem Que desse jeito eu vou conseguir muito dinheiro E falta só esse daqui que vai ser o último Boa Eu consegui um pack 6 de dinheiro Mas eu vou ter que transformar esse daqui em mil reais Vamos ver quantos eu consigo fazer Eu consegui fazer só 7 Eu acho que eu vou gastar mais 7 mil reais É ser o suficiente Até porque eu já gastei 14 mil reais E se eu continuar desse jeito aqui Eu vou ficar muito pobre, galera Então beleza, seu Zé Me dá mais algumas Luck Blocks aí Muito obrigado Já vou aproveitar e vou abrir e perder, hein Senão eu vou querer reembolso Tá, tem que dar um modo bom Me deu chakra natural Isso é bom Opa, e um Ketsurigão também Tá, eu acho que agora tá um pouquinho melhor Essa Luck Block de mil reais Até porque eu tô pegando umas coisinhas Que tão sendo mais úteis do que a outra E eu peguei muitos Command Block E esse modo aqui Cara, esse modo aqui Se eu colocar uma vez Eu não vou conseguir tirar ele Mas vamos lá Ah, força 1 É, força 1 Essa Luck Block de um real Não tá com nada Mas o seu Zé falou Que tem uma Luck Block proibida E que tal eu comprar ela agora Ativei aqui o meu modo E... Nossa senhora Puxei todo mundo Meu Deus, mano Já até joguei fora Pra não fazer isso de novo Bom, e agora eu posso tá comprando A Luck Block mais cara de todas A de 10 mil reais E essa Luck Block de 10 mil reais Eu compro aqui na loja Shinobi Ela custa 2 mil TP Mas 2 mil TP É como se fosse 10 mil reais 10 mil rio Tá ligado? Então, bom Vou precisar de muito TP Talvez eu tenha um pouquinho de TP Eu tenho esses aqui de 50 Se eu ficar usando Talvez eu consiga bastante TP Ou seja Eu vou tá conseguindo bastante dinheiro E no caso Eu consegui só 2.500 Mas aqui pela minha base Os baús devem ter, né? É, aqui não tem nada Aqui nada também E aqui tem Opa Aqui tem um pouco, hein? Tem um de 100 E um de 50 Mas mesmo assim ele é pouco Vou ver se tem aqui no meu baú Tenha, por favor Tem que encontrar É, eu acho que não vai ter, rapaziada E não tem Eu vou precisar derrotar alguma Biju Que eu sei que ela dá bastante E eu sei aonde eu posso encontrar algumas Biju Aqui na frente tem um Son Goku E eu vou derrotar ele rapidinho com o meu modo É, rapaziada Eu consigo bater muito forte nele Se bem que ele é forte também Eu já vou bater com a minha pilhagem em boa Só quero TP E ele me dropou 4 TP de 50 Mas aqui não é o suficiente Eu vou precisar derrotar mais alguma Biju Mas eu já vou usando o TP É, e por aqui não tem nenhum spawn de Biju Então eu vou ter que encontrar o pergaminho delas Ufa, rapaziada Finalmente achei Precisei vir aqui em outra vila Mas eu encontrei E já vou spawnar a Biju Pra conseguir pegar o TP dela No caso é o Shukaku mais fraquinho E vou bater aqui com pilhagem Boa Já vou invocar a próxima Que veio a Matatabi Que também é bem fraquinha Então eu vou conseguir derrotar rápido Boa Ih, Sobu Caramba, tá vindo na ordem, galera Que negócio da hora Já vou bater com pilhagem também E vou invocar só mais uma Que no caso vai vir quem? Só um Goku É, veio na ordem, galera E agora eu vou pegar o TP Bom, eu tenho 17 TP de 50 Eu acho que isso aqui vai ser bom E no caso não deu nada É, rapaziada Eu vou derrotar todas as Biju mesmo Meu Deus, rapaziada Consegui derrotar todas E agora eu só vou ficar usando aqui o TP Espero que eu consiga muito o TP E o da Kurama é logo 100 Então eu vou conseguir muito o TP mesmo Eu já consegui 8 mil Eu consegui 9 mil e 400 Eu vou em busca do 10 mil, galera Eu vou em busca do 10 mil Agora pra conseguir o resto de TP que tá faltando Eu vou ficar aqui clicando nesse treino Porque desse jeito eu vou conseguir muito o TP Então eu vou passar meio que a noite toda aqui clicando E prontinho, rapaziada Consegui mais de 10 mil de TP E agora eu posso comprar a Luck Block mais cara de todas Comprei 1, 2, 3, 4, 5 Luck Blocks de 10 mil reais E olha como ela é bonita, galera Meu Deus É um Naruto Barion com símbolo de dinheiro no olho É, né? Esse Naruto tá querendo dinheiro mesmo, né? Até porque é 10 mil reais essa Luck Block Tem que ser muito boa Bom, mas vamos abrir a primeira e vamos ver se a gente tem alguma sorte Que isso? A roupa do Sasuke, cara É sério que eu gasto todo o meu dinheiro Pra pegar o quê? Rapaziada, eu peguei um Barion com Pinegan 14 de força É mais forte do que o meu modo Que dá 13 Bom, então eu vou ficar usando esse modo aqui Só de ter dado um modo mais forte que o meu, valeu a pena Vamos abrir outra e outra roupa do Sasuke Um Ricodô da Kurama E minha última Luck Block de 10 mil reais, galera E vamos ver o que veio E o que que é isso? Karma da Jubi nível 1 Esse daqui deve ser muito surreal de forte Vamos ver E força 13 também Outro modo força 13 Vou continuar usando esse daqui E na Luck Block de mil reais eu peguei o Zabuza Acho que vai ser bem interessante eu lutar usando esse modo aqui contra o Zabuza Porque desse jeito vai ser Luck Block de mil reais Verso Luck Block de 10 mil reais, galera Tá, agora eu tô ficando muito animado pra fazer essa luta Vamos lá e vem a Zabuza Momote E eu dou muito, que isso? Olha o dano que eu dou no Zabuza É, galera, o Zabuza nem clicou comigo E ainda me dropou essa espada que é muito linda Então hoje vocês conseguiram ver a Luck Block de 1 real versus mil reais versus 10 mil reais E aí, rapaziada, qual foi a Luck Block favorita de vocês? Eu desafio você a comentar E aí, rapaziada, qual foi a Luck Block de mil reais? E aí, rapaziada, qual foi a Luck Block de mil reais?